Direito Penal Carreiras Policiais CESP Oficial de Justiça 2015 A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo de até terceiro grau de agente da Polícia Rodoviária Federal é integrante do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública em razão dessa condição Item correto Crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal apresenta diversas modalidades lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa e violência dosméstica Em regra, essas modalidades não se inserem no rol de crimes hediondos A Lei 13.142 de 2015 acrescentou o inciso 1A ao artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 transformando em crime hediondo a lesão corporal gravíssima e seguida de morte quando praticado contra A respeito do crime de omissão de socorro é correto afirmar que A omissão de socorro se classifica como crime omissível próprio e instantâneo Item correto Crime de omissão de socorro, código penal, artigo 135 É um crime omissível próprio e se consuma em um único ato omissível É unissubsistente e instantâneo É um crime comum podendo ser praticada por qualquer pessoa com exceção daqueles que têm o dever jurídico de evitar o resultado Esses responderão pelo próprio resultado Não se admite na forma tentada devido a sua instantaneidade Estudante estuda 2021 inédita Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que O agente que mata a pessoa que lhe deve, pois não pagou a dívida de R$ 1,00 na data de vencimento comete o homicídio qualificado por motivo fútil Item correto Código penal, artigo 121 Homicídio simples, igual matar alguém Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2 Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil Motivo fútil Qualifica o crime de homicídio É a desproporção entre o motivo do crime e o bem jurídico lesado Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs Basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link Se o homicídio